Música Começou ontem a Três Rios Expo Fest, o evento que reúne muita diversão e grandes shows da música popular. Vai até domingo no Parque de Exposições da cidade. Ontem a nossa equipe acompanhou o primeiro dia. Confira só como foi bacana. Eu estou no Rios Expo Fest! Gente animada, Parque de Exposições lotado. Assim começou nesta quinta-feira a Três Rios Expo Fest. Eu acho que a Três Rios Expo Fest é a prova viva do grande momento que a cidade de Três Rios tem experimentado nos últimos cinco anos e meio. Consolidando um calendário cultural, porque o cidadão precisa de saúde, precisa de emprego, precisa de segurança, mas também é importante e fundamental que o poder público proporcione entretenimento e lazer. Com esse movimento todo, expositores comemoraram. O movimento hoje está bom, né? Está, está ótimo. E para o primeiro dia está excelente. Vai melhorar. A Expo Três Rios vai até domingo e a expectativa é que cerca de 40 mil pessoas passem por dia aqui pelo Parque de Exposições. Só nesta quinta-feira a dupla Jorge e Matheus já arrastou uma multidão. O show começou a uma da manhã. No palco, grandes sucessos da dupla. E bem pertinho dos ídolos, fãs emocionadas foram ao delírio. Muito bom. Realmente muitas atrações. As fãs ali da dupla secretaria de histéricas, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.